O catador e a Dona Rosa guardam em segredo o que ninguém sabia e deixam o Eliseu sem acreditar e o surpreendem. Mas antes do vídeo, vamos conferir algumas atualizações importantes. Dona Rosa faz isso pro Eliseu e veja o motivo. Isso aí é o pé de Vicky. Aí eu vou ficar bonzinho. Aí bota no fogo, com água. Aí eu vou ficar bonzinho. E fico bozinha. Obrigado, Dona Rosa. Gente, as senhoras sempre acreditaram no poder que as plantas têm para curar o corpo humano. Eu particularmente super recomendo. A atitude da Dona Rosa deixa o Eliseu sem palavras. Ela até já se sente muito familiarizada com o Eliseu. O que você achou do vídeo? O catador e a Dona Rosa guardam em segredo o que ninguém sabia e deixam o Eliseu sem acreditar e o surpreendem. Ó pessoal, não sabia não, porque ele é filho da pretinha. Ele e a baronesa são filhos da pretinha. Meu Deus, mas essa pretinha é perigosa. Foi criado, tomando leite na madeira, para poder criar. Dá o seu chuquinha guardado. É mesmo, a senhora dava o leite na chuquinha, porque a pretinha não tinha condição, a pretinha só bevia na rua. É porque a pretinha não tinha leite mesmo. Hum, rapaz, olha, e deu um cachorro bonito, um filho bonito, né? Engraçado foi isso. E quando eles eram com o olho fechado, eles tomavam na chuquinha. O carrinho que esse casal tem por animais é fascinante. Mesmo não tendo muito, eles mesmo assim gostam de cuidar dos animais e até contam histórias sobre eles que deixam o Eliseu surpreso. Gente, o que você achou do vídeo? Comenta aí e deixa o seu like. Beijos. É mesmo, a senhora dava o leite na chuquinha, porque a pretinha não tinha condição, ou a pretinha só bevia na rua? É porque a pretinha não tinha leite. Hum, rapaz, olha, e deu um cachorro bonito, um filho bonito, né?